Tu achas mesmo, naquela situação em que nós nos encontrávamos de complicidade, de ternura, amor sincero, o que é que eu podia fazer eu gravar aquela live? Nós estávamos até a se contar o que é que nós estávamos a rir, estávamos a contar algo, em nenhum momento eu sabia, em nenhum momento eu estava ligada. Eu não preciso, gente, eu e o meu namorado, a gente não tem tabu, a gente beija um do outro, nós fizemos muita coisa na live, mas nós ontem não demos conta, nós estávamos num momento de ternura, num momento de muito amor envolvido, de paixão, meu marido é uma pessoa muito carinhosa, mas um dos maiores problemas é que nós não podemos nos envolver ainda sexualmente falando, Porque meu marido é de uma família tradicionalista, ele pode acariciar os meus peitos, ela até tenta, mas se ele tentar se envolver comigo, nós podemos colar, tipo uma cadela e um cão, se nós quebramos a regra da tradição, meu amor, é isso aí, é isso aí. Mas então, alguém aqui perguntou se o casamento ainda vai acontecer em novembro, de forma a acontecer o verdadeiro ato sexual? Não houve ato sexual? Não houve nada? O meu marido é alguém que me respeita, independentemente, independentemente de tudo, ontem a gente já estava um pouquinho ébrio, não estávamos ébrios, estávamos um pouquinho já alcoolizados, Eu ainda fiz funs, eu ainda mostrei o peito alto que eu fiz, nós chegamos à casa, quando eram meia-noite, gente, e a hora que a gente foi para a cama, para dormirmos, porque a gente, não estava junto, porque normalmente quando ele vai à minha casa, eu durmo no chão ou ele dorme no chão, mas ontem a gente dormiu junto, ele tinha tirado a roupa, eu estava de cueca, eu não estava nua, eu estava de cueca, E estava sem sentia, simplesmente. E foi naquele momento, e foi naquele momento... Mas, Neuta, tá bom, que história é essa do colar feito pão? Que tradição é essa? É da sua família ou da família deles? A família do meu marido é uma família tradicionalista. A gente não pode fazer nada antes do casamento. Antes do casamento. Antes do casamento. Eu não fiz nada, o vídeo ali é assim, é que eu tô, é que eu me convidava, se não eu podia colocar aí o vídeo. Não tem nada de mais. Não tem nada de mais. Eu estava vendo no Coisa do Ad Show, por acaso, deixa eu repetir aqui. Sim, pode mostrar o povo. O que é que tem de mais? O que é que tem de mais? O que é que tem de mais? Eu não sabia que a live ainda estava... Eu pensei... Eu pensei que a live estava já desligada, já tinha o que me passava na minha cabeça. Não me passava na minha cabeça. Não tinha nada. Pode estirar, pode estirar, pode estirar. Ok. Uma cena bem explícita. Então, aqui não aconteceu nada? Não, olha, o momento que você estava a falar aqui, gemido, beijo. Aquele beijo gostoso, aquele beijo suculento, molhado. Quando alguém está a puxar com ternura, com amor. Quando aquela vontade de sussurrar, de sussurrar, eu estava em sussurro. Não estava a gemer de nada. Não estava a gemer, não estava a me estupender. Nem que eu tivesse, eu estava na minha casa, em nenhum momento da minha vida. Está aí pela minha família. Eu pensei que a live estava ligada, porque nós despedíamos os nossos seguidores. A gente se despediu. E é normal, dois namorados tenham momentos íntimos. E eu não sabia que a live estava ligada. Eu não dei conta. Graciela, eu não dei conta que a live estava ligada, Graciela. Eu também dei a mesma atenção, Graciela. Eu não dei conta. Estou triste. Vocês vão tirar a maturidade. Podemos continuar com o objetivo da live, que seria a entrevista. Vocês vão tirar a maturidade toda com esses vossos comentários. Vamos trocar nesse assunto, tá? Vamos trocar nesse assunto. Não quis dar a ser mal. Isso dá a ser mal para mim. Isso dá a ser mal para mim. Porque a minha mãe velha já mandou o vídeo da Angola. A minha mãe ligou. Me ligou. Mas não me falou nada. Só para saber se eu estou bem. A minha mãe. E quando eu começo a chamar esse tipo de ligações da Angola, eu começo a ficar mal. Eu não sabia. Eu não sabia. A minha gente, na minha vida, na hora que eu fiz a live, vos mostrei o fuz, vos mostrei o peito alto, eu disse que eu estava aí dormindo, gente. Eu estava aí dormindo. Na minha casa. Na minha cama. Na minha casa nova. Eu não sabia, gente. Eu estou envergonhada. Eu estou triste. Olha, eu saí. Eu saí. Eu saí. De casa. As minhas amigas foram à minha busca. Levaram o meu skybar. Porque eu já não aguentava. Eu estava triste. Eu só de imaginar no que... Olha, só de imaginar que a parte do meu peito apareceu na live. Eu estou triste. Olha, Graciela. Eu despedi os meus seguidores. Estão aí os seguidores. Eu disse, olha, gente, vai dormir. Vos amamos muito. Mandamos beijinhos. Nos dojamos. E a gente foi dormir. Eu pensei que apertei no X. Afinal, não apertei no X. Eu não apertei no X. O meu marido, ele está a ver a live. Ele não vai entrar na live. O meu marido não vai entrar na live. Passava a guardar a reputação dela. Ela não vai entrar. Não vai entrar na live. Só vai guardar a imagem do meu marido. E hoje de manhã, eu acordo, Graciela, com mensagens. A minha mãe de velho é uma pessoa muito séria. Mandou mensagem. Eu mando abrir. Eu fiquei, olha, eu estou mal. Grazi, tu me ligaste. Eu estou triste. Eu estou triste. Isso, 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 isso que aconteceu. Pode ser um tiro para acabar com o meu relacionamento. Porque o meu marido é uma pessoa de família. E eu também sou uma pessoa de família. Qual cara é que eu vou olhar amanhã na futura família? Diz lá. Eu não sabia. Eu não sabia. Eu não sabia que a live estava. Eu não tinha noção. Mas então a Neuza fez sexo online. Não fiz sexo diante de Deus. Olha, 11 de manhã, o VD, de manhã, o VD, eu mandei a live ao VD. E o VD me disse, não sei se não tem nada de mais, a gente não fez nada. Eu disse, não tem nada de mais. Mas as pessoas podem fazer disso como o VD aproveitar disso para denegrir a minha imagem, para denegrir a imagem do meu marido e para denegrir a minha vida nas redes sociais. Porque quando nós somos amigos, na realidade, temos que saber salvaguardar. Eu acho que ele foi o único que gravou. Porque se o outro show não gravasse aquilo, o mundo não ia saber. Eu não sabia. É complicado. Muita gente aqui não sabia. Mas dizem que já está no YouTube, Neuza. E agora? Já está no YouTube? Alguém perguntou, Neuza, família, teu namorado aceita-te como Nora e Pinheira? É assim, meus amores. O meu relacionamento é um relacionamento novo e muito intenso. O meu namoro, o meu casamento, é uma coisa nova e muito intensa. A gente assumiu-se para mim e para todo mundo. E eu não sei. Eu não sei porque a gente decidiu fazer um real show da nossa vida. Eu não sei, gente, na minha vida. Eu só conheço um tio. Já conversamos, tal, tal, tal. Eu não sei. O que a família pensa. Não sei. Eu não sei. E eu estou com medo. Alguém perguntou por que tu deste 300 euros a ele? Hã? Alguém aqui perguntou por que tu deste 300 euros a ele? No meu marido? Uhum. Não, não façam isso. Não dei nada. Isso é mentira. Isso é mentira. São pessoas... Isso é mentira. Isso é mentira. São pessoas que têm a alma amarga, melancônica. Nunca fiz isso. E assim, gente... Eu estou preocupada. Para mim... É assim... Eu estou triste. Conheço o que aconteceu. Não chupei pela de ninguém. Estava em beijos. Mas para mim também é de uma fu. Eu, em nenhum momento, vou dar satisfação a ninguém. Porque desde o dia que eu decidi fazer um reality show, no final de semana, eu e o meu marido, meu companheiro... Isso sim. 300 euros, o jovem que filmou a live. O ad-show. Alguém escreveu aqui o ad-show. 300 euros ao ad-show. Para o ad-show tirar o vídeo do ar mais velho. Me deu um tiro das costas. Olha, alguém que diz... Criticaste a NET, agora estás a fazer a mesma coisa. É assim, gente. Não associam a NET... É assim. Não associam a NET ao meu relacionamento. A NET tem a vida dela. Cada um é como é. Cada um cuida da sua vida. A NET faz as coisas delas. Vocês não criticam. É porque dei um lejinho. O meu peito apareceu um pouquinho. E vocês parem o que falam de mim. Não quero saber. Eu já não tenho mais problemas com a NET. Eu não tenho problemas com a NET. E vocês, os seguidores... Vocês, os seguidores... É que querem... Não venham me atirar pedra. Não me metem uma arma na cabeça. E não me dão um tiro pelas quadras. Não quero nem saber do vosso julgamento. Vocês não têm que me julgar em nada. Porque quando a NET faz... Vocês batem palmas. Eu não planejei nada. Jesus... Olha... Coloca só aquela Estela da Angola. Ela tem um amigo dela. Que lê carta. Mente só aqui a Estela da Angola. Que lê carta. Para ver que eu não planejei nada. Ok. Deixa eu procurar a Estela. Chame a Estela. Girl Estela. Por favor. Diz a Estela. Eu não... Eu não... Eu não... É assim. Ô, Grisiela. Eu não... Eu não... Eu não... Eu para mim eu sou... Já deu. É... Isso foi o pior. Foi a pior coisa. Alguém perguntou. Mas o teu namorado viu que vocês estavam lá. Por que é que não te avisou? Não, porque assim... A gente... A gente... A gente ontem... Simplesmente... Desligamos a live. Junto? Eu despedi os... Eu despedi os seguidores. Juro. Eu despedi os seguidores, gente. Eu... É isso. Quem perguntou qual é a igreja do teu marido? Meu marido é católico. Ok. Católico. Então, alguém aqui diz que ele te ama, é teu fã, não ligas entre os jogos. Ok? Então, alguém pergunta. Mas fizeste sexo ou não? Então, as perguntas... Não fiz! Naquele momento que vocês estávamos... Nós estávamos simplesmente só a brincar, a beijar um do outro. A gente não pode fazer sexo. Eu estou... Eu estou cansada. Eu estou cansada de explicar que a gente vai fazer sexo. Depois do casamento... Eu e o Aldair. Ainda não nos conhecemos carnalmente. Carnalmente falado. Ainda não nos conhecemos carnalmente falando. Então, outra pessoa perguntou. O teu marido é virgem? Olha, é assim. Isso eu não sei. Não sei explicar. Agora, pela idade que meu marido tem... E pela tradição da família dele, acredito eu que seja virgem. Sim. Ok. É cálculo. Ok. Então, alguém volta a perguntar se o casamento será mesmo em novembro? Como falar? A princípio, estamos a ver, né? Estou agripada. E alguém diz... Não minta. Vocês sabiam que estavam na live? Porque falaste amor. Estamos na live. Sim. Na hora que eu disse que estávamos na live. Foi a hora que eu fui desligar a live. E eu pensei que desliguei. Afinal, não desliguei a live. Eu lembro como se fosse hoje. Lembro muito bem. Eu tenho... Gente, estou tão agripada. Você mostra alguma coisa para a grita? Alguém pergunta. Gemeste ou não gemeste? Eu não gemia. Um beijo. Que eu estava dando... É beijo. Beijo. Estava a beijar os lábios do meu namorado. Que são lábios grosso. Alguém disse... Para de mentir. Vocês não podem fazer sexo. Você conheceu Aldaí. Já transava antes de ti. Não entendi, Neuza. Para de mentir. Que você não pode fazer sexo. Você conheceu Aldaí. Já transava antes de ti. Eu posso. Mas o meu marido é de uma família tradicionalista. O problema de não fazer sexo não está em mim. Está no meu marido. Que não pode fazer. E eu como amo. Como eu gosto muito dela. Eu tenho que respeitar. Só isso. Então podemos focar na entrevista. E deixar um pouco o assunto do sexo. Sim, sim, sim. Eu não sei. Isso vai depender. Vai depender dos estudos. Como é que é? Ok. Eu tenho 50 perguntas aqui. Nem fiz nenhuma ainda. Porque vocês me deram esse assunto. Neuza. Estás aí? Estás aí? Aldaí está aqui? Não, não. Estou a perguntar se tu estás aí. Estás pronta? Falaste da família tradicional do Aldaí. Eu agora queria saber. Como é que foi a tua infância? Como é que foi o crescimento da Neuza Estraga? É assim. Não vai fazer muitas perguntas. Porque eu cá não tenho gorda na época. Pode ser que eu vou querer chorar muito. Chora à vontade. Eu também posso chorar. Tira só. Tira essa pergunta. Porque eu não consigo ler os comentários. Essa aqui? Desmarca. Desmarca. Sim. Ok. Sim. Vamos ver isso. Sim. Fala um pouco da sua infância. Não, tira essa pergunta. Desmarca a pergunta. Já desmarquei. Não tem nada marcado. Não, não saiu. Não veio. Não conheço. Não, não tem nada marcado. Ok. Ok. Posso? Posso falar? Sim, pode. Pode responder, sim. Volta a perguntar, faz favor. Vamos falar um pouco da tua infância, Neuza. Como tinhas falado que o teu marido vem de uma família tradicional. Eu queria saber como é que foi o teu crescimento e tal. Como é que foi a coisa em Angola quando nascesse, a família, tudo. É assim. Eu tive uma infância. Eu não vou... Eu tive uma infância não muito boa. Porque eu perdi o meu pai quando eu tinha um ano de idade. E o meu pai foi gerente do petróleo. O meu pai morreu. No mês da história que a minha mãe conta. Que a gente tinha que ir para os Estados Unidos, que ele trabalhava na Chevro. O meu pai morreu. A minha história foi trocada. A minha história, o meu futuro foi trocada. Após a nossa história do meu pai. Meu pai, que era o senhor engenheiro. João, João e João. Fui crescendo. A Chevro apoiou-nos. Tive direito de fazer consultas na clínica da Chevro. Até uma idade. Não teve muito. A minha mãe na altura. Minha mãe tinha 19 anos. Quando meu pai morreu. A minha mãe cresceu no lario porque ela perdeu os pais dela. Minha mãe perdeu os pais dela na guerra. Minha mãe cresceu no lario. É uma criança de 19 anos. Que tinha duas filhas no colo. Eu não gosto de contar muito isso. Porque é triste. É muito triste. A minha infância foi triste. Mas também vivi. Tive os melhores momentos da minha vida. Na minha infância. Porque eu sempre fui aquela criança que levantei a minha cabeça. Eu sempre dizia. Eu sou. E eu serei. E eu vou ser. Depois da morte do meu pai. A minha mãe contou-nos que a família do meu pai. Meu pai é Mussorongo. Mussorongo. São pessoas do norte. Lá da Angola. A família do meu pai recebeu tudo. Colocaram a minha mãe na Rua da Amargura. E queriam-nos receber. A minha mãe não deixou. Porque eles queriam receber-nos da minha mãe. Para isso fluísse do dinheiro da Chevro. Que a Chevro pagava a minha mãe. Porque nós éramos pensionistas da Chevro. Na altura. Eu não vou chorar. Preste atenção. Eu não vou chorar. Eu não vou chorar. Eu vou contar uma história. Naquela altura. A minha mãe. Conseguiu um trabalho. Depois do aeroporto internacional. Começou a fazer a nossa casa. No Rocha Pinto. Lembram-me como fosse a senhora da casa onde nós morávamos. Xotonos. E fomos vivendo no Rocha Pinto. Na Rocha Padaria. Numa casa sem chapa. Sem porta. Sem porta. E nós. Para fazer as necessidades maiores. Nós fazemos numa lata. Ainda estávamos fora. Não tínhamos nada. Passamos momentos difíceis. Passamos momentos horrorosos. Na nossa vida. Mas eu fui crescendo. Com aquele espírito. De querer um dia crescer. Lutar. Aos 10 anos de idade. Aos 2 anos de idade. Eu estudava no... Eu estudava numa escola. Que era paz e terra. E eu entrei na OPA. Quando eu entro na OPA. Eu comecei a ser declamadora de poesia. Eu comecei... Eu comecei... Na OPA. Eu fui conhecendo. Fui fazendo atividades. Do MPLA. Fui conhecendo outros pioneiros. Quando nós... Quando nós somos criança. E... Nós... Vamos conhecer outras realidades. A minha mente começou a abrir. Foi no dia... Foi em 2012. Que eu escolhi a minha... Esta live vai cair. Podemos cair e voltar na próxima? Tu é que sabes. Tu é que sabes. Já tenho um minuto aqui. Ela vai cair. Então, vou desligar esta e vamos entrar na outra. Para que tu continuas a contar. Tá bom. Tu é que sabes. Tchau, Tchau. Tchau, Tchau.